Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atenção aos relacionamentos abusivos, pode evitar violência doméstica. Os cuidados com a saúde bucal. Em Macapá estão abertas as inscrições para quem quer participar como voluntário no Sírio 2018. Projeto busca aproveitamento de água. A Arquidiocese Belém realiza a caminhada pela vida e pela família. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho da cantora Deusa Magalhães. Hoje é sexta-feira, 24 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre relações sociais. Sentimento de posse e o ciúme são os principais motivos que levam aos conflitos entre casais. É preciso ficar atento aos sinais do relacionamento abusivo. A prática tem desencadeado, em muitos casos, violência doméstica e feminicídio. Uma conversa amigável seria o bastante para resolver os conflitos conjugais. Porém, em muitos casos, essa acaba sendo a última alternativa. Fazendo com que os atritos entre os casais tenham inúmeros motivos. Aí a gente tem que considerar diversos fatores. Dentro do relacionamento, geralmente, essas situações vão surgindo ao longo do tempo. Não é aquela situação que surge logo, aparece logo. Geralmente, a pessoa já está no relacionamento há algum tempo e o sujeito agressor, geralmente, começa a mostrar esses traços de personalidade já após algum tempo de relação. Se esses casos não forem tratados, o quanto antes podem evoluir para a violência doméstica? A violência doméstica não se restringe a um casamento. É possível ter violência doméstica, por exemplo, no namoro, no noivado. Você não precisa coabitar para ter violência doméstica. E a violência doméstica também não se restringe à agressão física. Ela pode se manifestar de outras formas, como diz a lei Maria da Penha. Inclusive, a própria violência psicológica. Portanto, você que está em casa, se estiver sendo vítima de uma violência psicológica, não necessariamente uma violência física, é fundamental que você procure a Delegacia das Mulheres, registre um boletim de ocorrência, para que esse tipo de abuso não vire uma estatística de, infelizmente, mais um homicídio ou um feminicídio. Sabe quando aquelas discussões entre os casais já não levam mais a lugar nenhum? Os conflitos não se resolvem. Esse é o momento de rever a relação. É difícil você conseguir perceber quando já terminou esse relacionamento ou quando é apenas costume. Então, muitas vezes, principalmente quando tem um sujeito agressor, se a vítima manifesta o desejo de sair dessa relação, isso vai provocar nele mais agressividade. Então, ele não aceita aquele término. E a gente já sabe que o sentimento dele é mais de posse do que de amor, propriamente dito. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso observar esses sinais. O agressor, ele dá sinais. Mesmo que não desde o início da relação, mas ele dá sinais. Entre os principais motivos para o desentendimento dentro dos lares estão o ciúme, a educação dos filhos, a dependência financeira e afetiva, além de problemas como o alcoolismo e o uso de outras substâncias. Às vezes, você não está mais feliz no seu relacionamento, você mantém aquele relacionamento por mera conveniência, mas chega uma hora que você passa a querer controlar a vida do outro. No momento que isso acontece, nós estamos diante de uma relação abusiva. E as pessoas, ao invés de colocarem um fim no relacionamento de forma amigável, saudável, procurar os meios legais, um divórcio, o que quer que seja, elas passam a procurar relações extraconjugais, porque elas não estão mais felizes nos relacionamentos que elas estão vivenciando. E quando isso acontece, começam as brigas, começa a agressão física, começa a desculpa do álcool. E a mulher, muitas vezes, ela não está numa dependência apenas financeira, ela está também numa dependência afetiva. Existe a dependência financeira que, muitas vezes, obriga, entre aspas, essa mulher a se submeter a determinados maus tratos, aos assédios morais, aos assédios psicológicos, enfim. E existe também a dependência emocional, que eu diria que talvez seja a mais grave delas, no sentido em que essa mulher não consegue se ver fora desse relacionamento abusivo e se submete a todas essas situações. As mulheres devem ficar atentas para todas as formas de violência doméstica e lembrarem sempre que existe amparo legal capaz de protegê-las. A Lei Maria da Penha é bastante severa. Eu te diria que ela é uma das leis mais severas no que diz respeito à questão criminal mesmo. Tanto que você tem uma medida protetiva de urgência, que é o afastamento do agressor, e que é uma medida cautelar adversa da prisão, mas se o agressor quebrar isto, ele vai ser preso. E, diferentemente de uma outra prisão, por exemplo, a devedor de alimentos, ele paga o alimento e ele sai. Numa prisão preventiva convencional, não estando mais configurada a situação que gerou a prisão, ele sai. Na violência doméstica, a mulher tem que ser ouvida para ela dizer se ela não está mais se sentindo ameaçada por aquele agressor. Via de regra, as penas são duras. E aqui na violência doméstica, na Lei Maria da Penha, não permite transação penal, cesta básica, serviço comunitário, nada. É pena de prisão mesmo. O negócio aqui é sério. E agora vamos falar de trabalho escravo. O Ministério do Trabalho divulgou o resultado de uma operação que teve apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, onde foram resgatados 38 trabalhadores submetidos a rotinas degradantes em uma área de garimpo na rodovia Transamazônica, próximo ao município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Todos tinham sido contratados para exploração de ouro pela proprietária da fazenda. O garimpo era utilizado há vários anos no interior da fazenda, em uma área de 224 hectares, com 10 frentes de trabalho. A área é de preservação ambiental. Segundo informações do Instituto Chinco Mendes, de Conservação e Biodiversidade, a proprietária do garimpo declarou deter direito de uso de uma área de 76,5 mil hectares na reserva florestal. Com a atividade do garimpo, ela recrutava trabalhadores para exploração de ouro no local e oferecia uma porcentagem de 15% como pagamento. Nas várias frentes de trabalho, os auditores fiscais encontraram garimpeiros, cozinheiras e ajudantes que dividiam entre si, geralmente em grupos de quatro pessoas, o pequeno lucro da exploração. A maioria, porém, tinha dívidas na cantina da sede da fazenda, onde adquiriam produtos de consumo diário, como comida e bebida. Além da exploração no garimpo, havia exploração sexual das cozinheiras. E vamos atualizar os números da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite e o Sarampo, que acabará no dia 31 de agosto. Em um balanço divulgado na última quarta-feira, 5 milhões de crianças ainda não tinham sido vacinadas no país. Essa última atualização, feita pelos estados, mostra que 56% das crianças de todo o país estão protegidas. A meta é atingir pelo menos 95%. O Ministério da Saúde pede que os pais levem seus filhos de 1 até 5 anos até a unidade de saúde mais próxima para se proteger contra essas doenças. As vacinas, no caso, são de graça e estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. E agora vamos falar em alimentação das crianças. Após o sexto mês do nascimento, é recomendado pelo Ministério da Saúde a introdução de novos alimentos. A amamentação é indicada até os 2 anos de idade como complemento alimentar. No nosso quadro de nutrição de hoje, Vanessa Lourenço esclarece as principais dúvidas sobre como preparar essa alimentação. Isso mesmo, no nosso quadro de nutrição de hoje, nós vamos falar sobre como preparar as papinhas. É o assunto de interesse de muitos pais e mães que estão em casa. Mas se você quiser ver outros assuntos aqui no Nazaré Notícias, basta enviar um assunto para o nosso WhatsApp. O número é 8802-3444. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a nutricionista Vanessa Lourenço. Vanessa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Vanessa, qual a melhor forma para preparar essas papinhas? Bom, o preparo dos alimentos para essa fase, a partir dos 6 meses, depois do aleitamento materno exclusivo, é tentar preparar os alimentos mais naturais possíveis. Então, na hora da papinha salgada, que geralmente as mães chamam, o tempero tem que ser temperos naturais. Cheiro verde, alho, cebola. Não utilizar os temperos prontos para o preparo dos alimentos salgados. E os alimentos doces, como as frutas, o ideal é que a mãe introduza a fruta in natura em pedaços e não o suco de fruta. Então, hoje não recomendamos o suco de fruta oferecer para as crianças até um ano, só a partir de um ano, porque esse suco, a fruta concentrada na forma de suco, tem muita frutose que vai se transformar em açúcar. Isso é prejudicial para essa fase de crescimento e desenvolvimento. Então, a fruta in natura oferecida para os bebês são as melhores opções. Ele já mastigar para estimular essa mastigação. Vanessa, outra questão é a relação da temperatura. Esse alimento deve ser preparado na hora para esse bebê, para essa criança? O armazenamento adequado, depois do preparo, é na forma da geladeira. Então, a temperatura de refrigeração até mais ou menos 8 graus é o ideal para você armazenar esse alimento. Claro que o alimento melhor de preparo é sempre o mais próximo do consumo, porque ele vai estar na temperatura adequada. Então, na hora que você preparar, por exemplo, uma sopa ou a comida da família mesmo, então você já pode introduzir o frango, os legumes, o arroz e o feijão. Então, esse prato equilibrado não necessariamente tem que ser uma sopa. Pode ser alimentos mais moles, porque o bebê não tem dente, porém ele mastiga. Então, ele pode fazer o movimento da mastigação sem necessariamente ter dente, desde que esse alimento seja mole e cozido. Então, ele tem que estar quente, porque é a temperatura adequada. Depois do consumo, essa panela tem que ser colocada na geladeira. É indicado bater esses alimentos ou não? Hoje, nós não recomendamos liquidificar os alimentos para oferecer para o bebê. O ideal é que ele seja bem cozido, para facilitar a mastigação desse bebê que não tem dente, e desfiar, cortar em pedaços menores, mas de forma nenhuma bater no liquidificador. Primeiro, para você preservar a fibra, quando você não bate, essa fibra fica mais preservada, e estimular a mastigação, porque isso vai ser melhor para a fala do bebê, para a parte cognitiva, e vai ser muito mais aproveitado do ponto de vista nutricional, na digestão e absorção desses nutrientes. Quais são os melhores alimentos para essas crianças que estão saindo do leitamento materno exclusivo? É a variedade. Cada fase é uma fase de introdução. O momento vai ser introduzido a fruta, depois vai ser introduzido a comida, dessa forma equilibrada, o carboidrato, com a leguminosa do feijão, então arroz e feijão. Os legumes variados, se hoje você ofereceu batata, cenoura, depois você pode colocar no outro dia brócolis, beterraba, sempre variando esses legumes. Um dia pode colocar de proteína animal, o frango, o outro dia o peixe, o outro dia a carne. A variedade é fundamental, e esse prato equilibrado na hora do almoço também. Em relação ao mingau, ele é indicado para essa criança ou não? Depende da criança. Claro que cada criança, ela vai ser avaliada individualmente. De uma forma geral, não precisa colocar mingau, porque é um carboidrato talvez desnecessário. É a mesma coisa de adoçar. Você não precisa adoçar o leite desse bebê. Então, se você for introduzir já um leite artificial, você não precisa adoçar, porque o leite tem o açúcar dele, que é a lactose. Então, não tem necessidade de você introduzir a sacarose, que é aquele açúcar mais branco. E assim, em relação a alimentos bem pequenos, como o arroz, o feijão, como é que essa mãe, esse pai deve fazer para que o bebê não engasgue, mas que ele passe a se nutrir com esses alimentos? É cozinhar mais. Então, o arroz, ele tem que passar um pouquinho do ponto. Então, aquele arroz bem cozidinho, o feijão pode amassar com um garfo. Ele não vai se engasgar. Eu entendo que os pais e as mães ficam com receio e com medo do bebê se engasgar. Mas, fiquem tranquilos, deem devagar, para que a criança comece a criar o hábito da mastigação. Então, às vezes, o pai também, ele quer dar uma garfada ou uma colherada atrás da outra, de forma rápida. Então, a criança, ela vai começar a engolir rápido. Se você der o garfo, espere o tempo do bebê mastigar para engolir. Depois, ofereça outra garfada ou outra colherada, de forma lenta, para que ele comece a criar o hábito saudável de mastigar bem, de comer devagar. Em relação às proteínas, esses bebês, eles podem se alimentar de proteína todos os dias ou não? Sim, a proteína animal, sim. Então, um dia pode ser frango na fonte de proteína animal, a carne, o peixe, sempre compondo esse prato ideal. Como você falou, pode ser o alimento que a família consome, mas nada de fritura, né? Na verdade, o alimento que a família consome e se essa família come de uma forma saudável. Na verdade, a alimentação saudável, ela tem que ser consumida por toda a família. Toda a família tem que consumir fruta, tem que consumir vegetais, verduras, legumes, tem que equilibrar o prato, o preparo do alimento, sem temperos prontos, como tabletes, aqueles temperos em pó, só com tempero natural. Se isso for um hábito da família, o bebê pode consumir esse mesmo alimento. O ideal é não fazer uma comida separada, o ideal é introduzir hábitos saudáveis dentro da casa, para que toda a família possa se alimentar de uma forma saudável. Até porque, quando o bebê vê, né, os pais se alimentando de outra coisa, eles querem provar também. Isso acontece muito, né? Isso é fundamental. É o exemplo. Então, o filho e o bebê que vê o pai comendo saudável, ele vai ter esse exemplo e vai começar a criar esse hábito. Qualquer criança que vê um adulto comendo, ele quer comer aquele alimento. Então, o ideal é que ele esteja consumindo alimentos saudáveis. Em relação às frutas, é indicado fazer aquela raspagem, por exemplo, da maçã, da pera, para dar para a criança ou não? Pode, pode raspar, pode amassar a fruta, cortar em pedaços pequenos. Isso sim é indicado. A gente não recomenda bater no liquidificador. Quando a criança já tem os dentinhos, é indicado cortar em cubos e é melhor para eles, para eles aprenderem a fazer esse processo de mastigação também? Sim, ao passo que ele vai começando a criar dente, você pode deixar em pedaços um pouquinho maior para estimular essa mastigação. Então, esse estímulo é importante para a fala, para a parte cognitiva e o equilíbrio desse alimento também é fundamental, porque ela está em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, o equilíbrio e a variedade vai fazer com que ele ingira todos os nutrientes que ele precisa. A proteína, o carboidrato, as vitaminas e os minerais, as gorduras. Então, gordura de boa qualidade, gordura de uma fruta com um pouquinho mais de gordura, você coloca azeite na hora do prato, porque você tem uma gordura de boa qualidade, o que também é importante. Bom, e assim em relação àquelas papinhas que já estão prontas no supermercado, são indicados ou não? A gente não recomenda comer com frequência. Eu acho que hoje nós vivemos num mundo às vezes prático e a mãe às vezes não tem tempo. Então, numa eventualidade, numa situação de adversidade, talvez seja uma opção. mas o ideal é ela preparar e levar a fruta em natura para quando ela sair com o bebê. Isso é planejamento. Então, a mãe sendo planejada, levando as frutas cortadas ou levando a maçã para ela raspar, é a melhor opção do que ela comprar o industrializado. Existe algum alimento que seja recomendado para essa transição alimentar do bebê quando ele está chegando aos seis meses já para ele começar a se alimentar de outras coisas? Sempre a variedade e o equilíbrio. Cada fase vai ser a introdução do alimento. Não vai introduzir todos de uma vez. Então, primeiro introduz a fruta, depois vai introduzir os alimentos salgados, primeiro doce e depois os salgados. Então, cada fase é uma fase. Por isso que o acompanhamento dos profissionais de saúde são importantes. Não deixar de ir na pediatra para acompanhar esse crescimento e desenvolvimento e não deixar de ir na nutricionista infantil para que ela introduza os alimentos em cada fase da vida de uma forma adequada e equilibrada para que ele tenha um bom crescimento e desenvolvimento. Muitas crianças têm dificuldade para fazer essa alimentação depois de mamar. Como é que as mães podem fazer durante esse processo para que essa criança se alimente bem? Acho que a criatividade, a variedade, a criança, quando você oferece um alimento diferente, ela vai sempre cuspir, que é um movimento de extrusão. Então, é aquele movimento que ela cospe. é porque ela não conhece aquele alimento, não é porque ela não gosta. Os estudos falam que você pode oferecer até 10 vezes esse alimento para realmente você dizer que a criança não gosta. Então, tem que ter persistência e paciência na hora de introduzir esse alimento porque ela vai cuspir, vai chegar uma hora que ela vai aceitar. Então, Vanessa, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de saber sobre o consumo do açaí. Ele é indicado para essas crianças também? Ele pode ser consumido por crianças, sim, porém, a mãe precisa saber onde ela vai comprar esse açaí. Esse açaí tem que ser meio manipulado, ele tem que ter a água adequada para o preparo. Como o açaí tem muita fibra e muita gordura, eu não aconselharia você iniciar pelo açaí a introdução alimentar. Mas, em algum momento, ele vai poder, sim, ingerir. O açaí é uma fruta excelente, rica em fibra, rica em antocianina, que é um flavonoide excelente para prevenção cardiovascular. Então, pode sim consumir açaí. Muito obrigada pelas suas informações. A gente espera ter esclarecido um pouquinho das dúvidas dos pais que estão em casa nos assistindo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Priscila. E lembrando que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 9802-3444. E ainda falando em saúde, um estudo realizado na América Latina revelou que o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos é a perda de dentes. Hoje, vamos mostrar como cuidar da saúde bucal. Qual a atenção você costuma dar a seus dentes? Escovar, passar o fio dental, essas coisas assim? Sim. Antes de sempre, isso aí mesmo. Escovo o dente, passo o fio dental, como fruta, essas coisas. Arrumo o dente também, escovando toda hora. Mas nem todo mundo tem o mesmo cuidado. É por isso que muita gente acaba perdendo os dentes. No Brasil, 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias, sendo que uma em cada cinco delas tem entre 25 a 44 anos. Para atender essas e outras pessoas com problemas odontológicos, desde bebês até idosos, existe em Belém o Centro de Especialidades Médico Odontológico. O SEMU é um centro de especialidades odontológicas caracterizado como do tipo 3 pelo Ministério da Saúde com 11 consultórios odontológicos e fornece atualmente atendimento em urgência e emergência 24 horas, bebê clínica que atende bebês de 0 a 3 anos, odonto-pediatria, periodontia, endodontia, cirurgia oral menor e a ortodontia. Para isso, basta ser encaminhado por uma unidade básica de saúde ou pelos centros de especialidades odontológicas do Guamá ou da Marambaia. Qualquer pessoa pode utilizar o serviço desde que ela seja encaminhada por um dentista clínico da atenção básica, de uma equipe de estratégia de saúde da família ou até mesmo de outras casas especializadas que existem em Belém. Basta que ele seja atendido e que o dentista identifique a necessidade de um endodontista, a necessidade de uma horta, a necessidade de um tratamento odonto-pediátrico mais especializado e aí ele pode estar encaminhando ao SEMU ou aos outros CELS de Belém. Por mês, o centro faz em média 1.500 atendimentos de urgência e emergência, o equivalente a 15 mil por ano. Mesmo assim, algumas especialidades estão sem demanda da população. Nós temos o serviço do bebê clínica que ele é o único do SEMU referenciado que não precisa da guia de referência. Então, mães que acabaram de ter bebês ou que os bebês estão com 3 meses, 6 meses que ainda não foram no dentista, é super importante a saída, esse profissional e o SEMU ele recebe bebês do município de Belém sem a necessidade de referência. Outro serviço que a gente precisa que os pacientes cheguem até nós também é o de ortodontia que a gente faz aqui no SEMU uma ortodontia preventiva e interceptativa. Ou seja, essa criança precisa chegar na faixa etária de 3 a 4 anos aqui no SEMU para que o ortodontista consiga usar aparelhos ortodônticos ainda de forma preventiva. De acordo com o estudo Percepções Latino-americanas sobre perda de dente e autoconfiança, 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. Para evitar que isso ocorra a atenção básica à saúde bucal é a melhor alternativa. Por isso a Universidade Estadual do Pará oferece atendimento básico à saúde bucal. Os procedimentos são os procedimentos da atenção básica que são realizadas extrações, profilaxia e restaurações. Aqui nós temos cinco odontólogos que atendem adultos, dois odontólogos que atendem crianças e uma que atende as gestantes do programa das gestantes e uma que atende pacientes com necessidades especiais. Ainda assim, o paraense tem dado pouca atenção à saúde dos dentes. As próprias pessoas não têm esse cuidado. Nós temos os programas, nós temos os odontólogos que atuam nas unidades de saúde e as pessoas muitas vezes não procuram. Então, quando os procuram, já procuram numa situação muito precária já. Então, por exemplo, quando nós não temos os atendimentos que devem ser realizados aqui, que são os especializados, eles são encaminhados para a rede onde tem o atendimento, onde tem o tratamento. Um problema que poderia ser amenizado com alguns cuidados. Cuidados, escovação três vezes ao dia, uso de fio dental, enxagulatório bucal, quando for já indicado, criança pequena não deve fazer. Ter cuidado com açúcar, né? Se você está entendendo. Então, são cuidados básicos que, se você tiver, você não vai ter um problema grande. Porque o que acontece muito? A pessoa vai, como eu te falando, em inglês, videnciando. Tem um buraquinho aqui, aí, ah, não vou no dentista. Vai deixando, quando vê, está com um problema enorme. Um problema que era simples, se tornou enorme. Em Macapá, estão abertas as inscrições para quem quer participar como voluntário no Sírio 2018. ao todo, são 300 vagas para o preenchimento das equipes de guarda, acolhimento e carro de som. Esse ano, a programação do Sírio inicia em 1º de setembro e encerra no dia 22 de outubro. Priscila Pinheiro tem mais detalhes. Isso mesmo, para ser voluntária no Sírio de Macapá 2018, é preciso ter 18 anos, levar uma cópia do RG, além de pagar uma taxa simbólica. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto, no horário de 8, até as 18 horas e podem ser feitas na Catedral de São José. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Projeto Busco Aproveitamento de Água. Arquidiocese de Belém realiza a caminhada pela vida e pela família. E no nosso bate-papo musical o trabalho da cantora Adeusa Magalhães. Cheguei Mas eu cheguei de salto alto Entre acessório e um novo salto Tem um swing que chegou para arrebentar Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente. O aproveitamento da água da chuva é destaque em diversas pesquisas e projetos. Um deles é o Amanacatu da Universidade Federal do Pará. Os estudantes criaram um projeto que pretende viabilizar água potável para as populações tradicionais. Cada mini sistema tem um custo de 500 reais e pode ser utilizado em residências urbanas e rurais. Um sistema simples de captação da água da chuva que tem como principal objetivo democratizar o acesso à água potável. O objetivo dele é universalizar o acesso à água potável por meio de comunidades em situação de vulnerabilidade. Outra iniciativa do projeto, além de ensinar a montagem do dispositivo de captação, é promover o desenvolvimento das comunidades. A gente vai pegar um ponto que é muito importante para a região. A gente tem uma riqueza muito grande que é justamente a água. Então a gente pega essa riqueza que é a água pluvial e trabalha justamente na questão do desenvolvimento da Amazônia que é muito importante e a gente trabalha isso junto com os jovens que estão em um processo de formação, formação profissional, formação humanística como pessoa também. Os jovens que participam da instalação do projeto e oficinas são vinculados ao movimento República de Emmaus situado no bairro do Bengui em Belém. Nós estamos fazendo parte desse projeto que ele tem o objetivo de coletar água da chuva e levar essa água potável para as pessoas que não têm acesso tanto na comunidade quanto nas cidades que vão fazer parte do projeto. A gente trabalha com comunidades em situação de vulnerabilidade e na nossa comunidade a gente trabalha com capacitações que são classificadas em amplas e específicas. As específicas dizem respeito à montagem da cisterna, à montagem do sistema como corte na tubulação corte na furo na bambona e existem as capacitações amplas que dizem respeito à gestão financeira à matemática financeira à inteligência emocional e marketing autopessoal porque a gente também tem essa preocupação tanto pessoal quanto profissional para o futuro deles. A pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE de 2015 revelou que cinco estados das regiões norte e nordeste apresentaram os piores desempenhos no fornecimento de água canalizada para suas populações entre eles Rondônia Acre Pará Amapá e Maranhão eles apresentaram percentuais acima de 200% em relação à média nacional que é de 15,4% a região norte é rica em volume de chuva e foi pensando nisso que o projeto Amanacatu criou esse dispositivo que tem o objetivo de armazenar 240 litros de água pluviométrica para torná-la potável utilizando tubulações o sistema recebe a água que cai nos telhados das casas passa por um filtro que retira as impurezas depois a água que fica armazenada é tratada com cloro o objetivo é que o sistema seja simples para que as pessoas que comprem consigam fazer isso o projeto paraense Amanacatu é o único representante do Brasil na final do Enactus World Waterways uma competição internacional que premia iniciativas sustentáveis para problemas de saneamento básico o evento será nos Estados Unidos e para concorrerem à premiação os alunos precisam de patrocínio a gente está indo em outubro agora vai ser dia 9, 10 e 11 a gente está entre os quatro primeiros a gente está indo para a final justamente nessa etapa que a gente está com grande expectativa e assim desde o começo do ano a gente está se preparando para esse campeonato que é o Water Race que é justamente que vai trabalhar com essa questão de saneamento vai trabalhar com projetos outros projetos que já trabalham em suas regiões dessa questão do saneamento ambiental justamente da questão de desenvolvimento da região de desenvolvimento ambiental da região e vamos falar de ensino superior a Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para seleção de estudantes em nível de mestrado e doutorado em diversas áreas no total são 200 vagas para as áreas de saúde educação e antropologia e outras áreas na capital e no interior alguns cursos são gratuitos e outros requerem o pagamento da taxa de inscrição as inscrições possuem períodos diferentes e devem ser conferidas nos seus editais que podem ser encontrados no site www.portal.ufpa.br E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia O final de semana será de tempo quente e abafado na cidade de Santa Maria do Pará No sábado o dia terá sol forte e no domingo o tempo continua aberto e sem possibilidades de chuva A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima chega a 33 No nordeste do estado em Cametá os dias serão de sol forte e de chuva passageira em pontos isolados da cidade Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e a máxima deve chegar a 34 Já em São Domingos do Capim o tempo segue parcialmente nublado assim como nos demais dias da semana Chove forte e rápido no município que terá temperatura mínima de 22 graus e máxima de 33 Em Santana Noapá o final de semana segue com muito sol As nuvens se concentram em pontos estratégicos da cidade e provocam chuva Os termômetros marcam mínima de 25 graus e máxima de 30 Em Barra do Corda no Maranhão o sábado terá tempo ensolarado e no domingo o dia será parcialmente nublado em boa parte da cidade A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 38 E em Rio Branco no Acre o tempo fica parcialmente nublado em vários pontos da capital Deve chover bem rápido no domingo A temperatura vai variar entre 18 e 27 graus Para quem quer se capacitar ou colocação no mercado de trabalho vamos acompanhar a nossa agenda de cursos concursos e estágios A Marinha abriu inscrições para o concurso de admissão ao Corpo Auxiliar dos Praças A seleção irá preencher ao todo 90 vagas Podem participar candidatos de ambos os sexos com formação técnica de nível médio e idade entre 18 e 24 anos Os interessados devem realizar cadastro no site www.internet.org ingresso namarinha.mar.mil.br O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento por meio do Centro de Integração Empresa-Escola o CIEI abriu o processo de recrutamento e seleção para o estágio de estudantes O processo seletivo preencherá 784 vagas sendo 255 vagas para o nível médio e 559 para o nível superior As inscrições e a prova online poderão ser feitas de forma gratuita entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro através do endereço eletrônico www.ciei.org.br A Secretaria de Estado da Administração disponibilizou um concurso de 365 vagas para a contratação imediata e mais formação de cadastro reserva no Grupo de Gestão Governamental do Estado do Macapá Serão 65 serão 65 vagas preenchidas para os cargos de nível superior e 300 para o nível médio Já a formação de cadastro reserva terá 160 vagas para o nível superior e 400 para o nível médio Os interessados em participar do concurso público deverão efetuar a inscrição exclusivamente pela internet através do site da Fundação Carlos Chagas até o dia 14 de setembro Neste domingo o Centro de Zoonoses realiza mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos Para adotar é necessário apresentar documento de identidade e um comprovante de residência Todos os animais doados pelo centro são vacinados contra a raiva vermifugados castrados ou com guia de castração e saudáveis Na feira haverá vacinação antirrábica animal e orientações sobre os serviços do centro de zoonoses A feira acontecerá na Praça do Alberto Ramos no bairro da Marambaia aqui em Belém a partir das 9 da manhã e em Serra às 13 A Arquidiocese de Belém e a Pastoral Familiar promovem no próximo domingo a sexta edição da Caminhada pela Vida e pela Família A caminhada deste ano aborda o tema Ser Luz do Mundo e dizer sim à vida e à família O objetivo é divulgar os valores humanos e cristãos junto à sociedade Priscila Pineiro tem mais informações Isso mesmo a sexta caminhada pela vida e pela família será realizada neste domingo dia 26 O evento começa com celebração eucarística a partir das 7 horas da manhã na paróquia de São Raimundo Nonato que fica na Avenida Senador Lemos Após a missa as famílias sairão encaminhadas até a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que fica na rodovia Arthur Bernardes aqui em Belém Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de arte Em alusão à Semana do Folclore o Sim Olímpia começou a exibir o documentário Entre Marujas e Marujos com a direção do documentarista Alexandre Baena e da pesquisadora Graziella Ribeiro A Marujada de Bragança é considerada patrimônio imaterial paraense e este ano completa 220 anos de história A repórter Priscila Pinheiros traz mais detalhes sobre a programação Isso mesmo o documentário Entre Marujos e Marujas fica em exibição no Sim Olímpia até o dia 26 O Sim Olímpia fica ali na Avenida Presidente Vargas Na sexta-feira quem quiser conferir pode participar no horário de 18h30 Já no sábado e domingo a exibição ocorre até as 16h30 A entrada é franca participe Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E vamos acompanhar agora a agenda cultural para este final de semana Amanhã a Fundação Cultural do Pará vai receber um encontro dos amantes dos jogos de RPG A programação é promovida pelo grupo RPG Pará e terá início às 3h da tarde no hall do Ismael Nery terra e do prédio sede da fundação O evento é gratuito Também neste sábado o cantor Daniel Lima comemora o aniversário no Barzinho Com uma grande festa musical o cantor receberá muitos amigos Entre os convidados estão Alba Maria Lucinha Bastos Gigi Furtado Jeff Moraes e muito mais Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone 98707 7277 Para comemorar o Dia Municipal do Carimbó e o Dia Nacional do Folclore o Grupo de Carimbó Sancari organiza a programação do décimo projeto Pau e Corda de Carimbó O evento já existe há 10 anos e busca valorizar o Carimbó tradicional também conhecido como Carimbó de Raiz A programação ocorre na Avenida Marquer Geval Passagem Álvaro Adolfo no bairro da Pedreira A programação é gratuita E agora vamos falar de música No bate-papo musical de hoje você vai conhecer o trabalho da cantora Deusa Magalhães que depois de participar de inúmeras bandas de forró está em carreira solo E no bate-papo musical dessa semana a gente recebe a cantora de forró Deusa Magalhães Ela que nasceu no Maranhão mas veio consolidar a carreira aqui em Belém há mais de 18 anos Tudo bem Deusa muito obrigada pela tua participação Primeiro de tudo como foi que tu começaste na música? Eu comecei na música como praticamente todo cantor na igreja né comecei na igreja e depois já fui fazer um show de calor nesse show de calor eu já fiquei comecei já a ir para as bandas e aqui estou e agora estou no momento meu já cantei em várias bandas e a última banda eu passei dois anos aí eu decidi fazer uma coisa minha uma coisa para mim que eu sempre quis cantar música autoral e nunca tive oportunidade e agora estou aqui já no segundo clipe carreira solo e como é que está sendo esse já está nove meses né na carreira solo como é que está sendo para ti? É tudo novo é mais difícil ainda porque a gente pensa eu já tenho um tipo assim um nome a galera já me conhece vai ser fácil entrar pelo contrário é muito mais difícil ainda é mas assim eu sempre tenho aquele negócio eu vou conseguir não é à toa que hoje eu estou aqui né então eu acredito que nada para Deus é impossível você tem que ter muita fé no que você faz eu não nasci para te agradar se tua opinião for você pode me dar vê se entendi eu não te devo nada a tua crítica nunca me atingiu só me convenceu da minha vida cuido eu o meu cabelo é como eu quero se minha roupa não agradou e recentemente tu lançaste um videoclipe e está te preparando para lançar outro videoclipe como é que foi o processo de produção dessas duas músicas olha quando eu decidi gravar a primeira música que se chama salto alto que é de uma amiga minha banda ravelli e essa música tinha tudo a ver comigo porque ela falava assim chorei mas tem uma luz que me ilumina então dei a volta por cima de bem com a vida que o tempo não vai parar quando eu ouvi isso eu digo Senhor é tudo a ver comigo porque a gente sofre muito pelo sonho a gente quer que ele se realize é tudo no tempo de Deus eu fui para Fortaleza gravei meu CD autoral e aproveitei e gravei o clipe lancei aí eu voltei para Belém fiz shows continuei fazendo meus shows com a minha banda aí eu disse eu vou gravar um segundo clipe só que eu disse não agora eu vou gravar em Belém cheguei mas eu cheguei de salto alto entre acessório um novo salto tem o swing que chegou para arrebentar eu chorei mas tem uma luz que me ilumina então dei a volta por cima de bem com a vida que o tempo não vai parar agora tu deixa uma pausa nos shows e quais são os projetos para o futuro o que a gente pode esperar da Deusa Magalhães olha para o futuro eu espero coisas boas mas não depende de mim depende de Deus mas o meu projeto é no momento lançar o segundo clipe para que tenha mais visibilidade que a galera possa se identificar com a letra porque olha mulherada vocês precisam ouvir o segundo clipe de Deusa Magalhães é a poderosa eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a letra viu ansiosa e como é que as pessoas podem fazer para te encontrar nas redes sociais que é onde tu está fazendo toda essa divulgação sim olha Deusa Magalhães com Z no Instagram e no Facebook tem a minha página que se chama a página da Negona aqui viu pode procurar lá viu me segue ok então muito obrigada pela tua participação muito sucesso no lançamento do novo clipe e continue levando em forró para todo mundo aqui em Belém viu eu que agradeço a oportunidade até a próxima se Deus quiser viu beijo da Negona obrigada e o Nazaré Notícias vai ficando por aqui um ótimo final de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira